Essa igreja que eu vou mostrar aqui para vocês recebeu autorização do rei de Portugal, Dom João VI, para ser construída por escravos. Essa autorização concedida pelo monarca foi em 1817. Existem documentos dos preparativos para a construção dessa igreja datados de 1819, mas não se sabe exatamente quando ela foi construída. Para que entendamos, o rei de Portugal estava estabelecido no Brasil nessa época. A cidade do Rio de Janeiro já foi a capital de Portugal. Na verdade, chamava-se o reino de Portugal, Brasil e Algarves, que é uma região no sul de Portugal hoje. Então, a união desses três países formava um reino. Chamava-se Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O rei de Portugal se encontrava estabelecido aqui no Brasil porque Napoleão Bonaparte estava invadindo todos os países da Europa. Então, antes que ele chegasse até o rei de Portugal, ele embarcou para o Brasil e aqui viveu um bom tempo. Trouxe milhares de fidalgos portugueses para viver aqui e isso influenciou demais os brasileiros. O nosso país, por exemplo, influenciado por esses milhares de portugueses que vieram na época começou a utilizar o S-chiado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, todo o Nordeste, quase todo o Nordeste e também o Norte, utiliza esse S-chiado, por exemplo, pessoas, porque teve influência desses milhares de portugueses que vieram na época que eram considerados modelos para a sociedade. Então, no geral, as pessoas imitavam, tendiam a imitar a forma de falar desses portugueses. Pois bem, também foi influenciado por eles o R forte, rasgado, que existe em boa parte do Brasil também. Por exemplo, eu estou aqui numa região de Minas Gerais muito próxima à divisa com o estado do Rio de Janeiro. Daqui dessa região para cima, digo para cima considerando o país inteiro, Então, daqui dessa parte de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, todo o Nordeste e também Norte, nós usamos o R raspado, assim, porta, portão, porque também foi uma influência desses milhares de portugueses que estavam acompanhando, né, Dom João VI nessa estadia temporária no Brasil, enquanto se protegia das invasões napoleônicas na Europa. Quando Napoleão foi derrotado, Dom João VI voltou para Portugal e continuou o seu reinado por lá. Deixou aqui no Brasil parte da sua família, dentre eles, obviamente, Dom Pedro I, que se tornou, né, que pouco depois declarou a independência dos demais reinos, né, como dizemos no início, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O Brasil, então, se tornou independente, criando-se, então, né, o Império do Brasil. E o tempo foi passando, né, e depois assumiu, ainda adolescente, o Dom Pedro II, que foi o nosso segundo imperador. A época de Dom Pedro II foi marcada por um grande desenvolvimento no país. E no finalzinho, né, do seu império, também foi responsável, né, através da Princesa Isabel, por declarar a libertação dos escravos. Essa vergonha que nós carregamos em nossa história terminou com uma assinatura da nossa Princesa Isabel, que até pouco tempo tinha um reconhecimento, uma honra, né, que foi firmada em seu nome pela libertação dos escravos. Mas um dos primeiros atos do governo Lula foi de tirar-lhe essa honraria, considerando que ela era branca, europeia, e em nada podia receber uma honraria por ter libertado, por ter assinado a Lei Áurea que libertou os escravos. Espero que este vídeo, além das imagens, também sirva como um pouco de história. Se você gostou do conteúdo, comente, curta e siga a página, ou se inscreva em nosso canal. Você sempre será muito bem-vindo. Eu, sabendo que vocês gostaram, em breve trago mais vídeos desse tipo, desse conteúdo. Tchau, tchau.